Você vai tomar no cu? Não, não. Agora atualizar. Agora atualizar. Do zero, é isso mesmo. Não, tá certo, tá certo. Vamo lá, tipo, da área de profissional, não mentira. Vamo jogar o jogo como ele foi feito pra ser jogado. Só apareceu o profissional porque eu já zerei. Cost 1. Special Normal. Normal. Acho que é fazer o joguinho do zero. Posso pular a cutscene? Que tal? Que tal? Oi? Posso pular essa cutscene cagada aqui? Boa, hug. Valeu, obrigado. Cara, eu tô me perguntando por que que... Ah, consegui, porra. Pronto, agora sim. Eu já vi essa cutscene também um monte de vezes. Ó, tem os policialzinho da zona do Euro aí, cagados. O policialzinho da... O cara ainda... 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 Foi bom demais. Porra, eu tô sem subtitles. Ó, tira esse... Vamo ter um True PS2 Experience. Tira essa porra de Anisotropic Filter. Não, cara, isso aqui já é o remake, não faço isso, senão você também ia querer que eu jogasse a versão original, lançada pra PC lá, daquele CDzinho da Full Games, que você não pode nem apertar WSD, tem que ser um negócio no direcional, e quando você mira segurando a barra de espaço, você tem que mexer no direcional também, tem que ser aquele câncer, né? Meu Deus do céu. É, era muito horrível, você não tá ligado? É, é a pior experiência do mundo. Sir? Eu estava perguntando se você poderia encontrar uma garota nessa fotografia? Que caralho estás fazendo aqui? Larga-te, cabrón! Desculpa por te preocupar. Olha lá, ficou até um machado. Ah, ele ainda conseguia conversar um pouco. É, esses zumbis são Intelligent Mates. Só moto pelo menos. Ah. Oh não, estão levando o caminhãozinho velho pra puta que pariu. Puta merda, acabaram com os policiais da zona do Euro. Eles morreram já? Acho que já, viu. Pronto, isso daí é ajudante mais inútil do mundo. Tem que entrar nessa categoria de ajudante mais inútil do mundo. Não chega a Sheva, porque a Sheva de vez em quando... A Sheva ferrava com o seu jogo, era pior ainda. É, exatamente. Mas o assistente mais inútil eu acho que era... O que é o nome? A menina do que a gente ficava te seguindo. Nesse jogo aqui. É, exatamente. Ah, isso vai ser um saco. Obrigado por lembrar. É, que esquece, deixa eu parar a transmissão. Eu nunca joguei esse jogo mais. Já era, tchau. É que aquele NPC atrapalha tanto a tua vida. Que realmente, cara, é... É de dar vontade de você pegar e quitar o jogo. Tô jogando do jeito certo isso aqui, que é chutando a cara de todo mundo. Você acha que eu fiz um bom serviço? Um tiro por zumbi? Só HS? Chute na cara? É que, infelizmente, não... Ou não chegou nessa parte aí, ou não tava vendo que metade da tela tava covered. Porra. Com discord. Filha da puta. Olha só... Olha só aí, cara. Já eram os policiais da zona do Euro. Falecidos. Tá aí a comprovação. Conforme de kill. E aí a gente vê a reação dele. Oh, não. Ele já vai ficar normal de novo dois segundos depois. Muito bom. Muito bom. Ah, cara, esse jogo aqui é mágico. Tinha alguma coisa aqui do lado da casa? Ah, tinha uma caixa. Quem diria. Não lembrava. Com moedinhas. Ganhei mil moedinhas. Legal. Que feliz. E eu vou ter que atirar em corvos. Deixa eu carregar essa pistola antes que eu me foda. Ok. Agora eu tô vendo a stream full screen aqui. Beleza. Se eu tô vendo... Iiii... Iiii... Ajuda o cachorrão. Mil pontinhos. Espera lá. A gente ganha, amor. Vamos lá. Save. Cara, por que que eu continuamente não ia ajudar aquele cachorro? Sei lá. Não sei por que teve gente que atirou nele. Cara, teve gente que atirou só pra ver o que ia acontecer. Aí eu até consigo entender. Cara, quer saber? Deixa eu atirar aqui. Aqui. Corvos are dead. Eles são uma ótima fonte de loot, sabia? O melhor jeito de conseguir granada nesse jogo é você atirar em corvo. Eles dão granada como loot. Dinheiro eu lembrava que eles dão, mas granada também. Flashbang principal. É bom tacar flashbang pra matar mais corvo rápido. Pra eles não saem voando. Pronto, salvei o... O perrito aqui. O cachorrito. O filha da putito. Dugueto. Dugueto. Dugueto não. Cara, esse cachorro aí correu de uma forma meio cagada. Tipo, PS2. Ah cara, só que é do PS2 lançado em 2004, cara. Tenha esse tipo de pensamento em mente. Não era PS2. Era tipo os primeiros 3 anos do PS2. É, realmente. Cara, na real, esse jogo aqui não rodava tipo... Ah cara, ele não morreu não. Não, ele morreu sim. Parou a música. De combate na hora. Estranho. E assim... Quando eles morreram, eles tinham... Eles... Eles... Melted, lembra? É, eles dão Melted mais pra frente no jogo. Agora no comecinho, nesse primeiro capítulo, eles normalmente não dão Melted assim, rápido. Quando tiver a primeira horda na cidadezinha, eles começam a dar Melted. Mas agora não tem porra nenhuma. Ah, quando o cara tá acostumado, o cara tá acostumado. Tem uma mão aqui. Deram uma mãozinha. Controle disso aqui é muito zoado. Ah é, peraí, tem a... Tem um defunto aqui. Acho que morreu, hein. Aí está! Aí está! O que o que o Lula tá fazendo aqui, porra? Ô, filha da puta. O bicho me rushou, velho. Toma. Não chegou aí nesse trono. Você acabou de sair da cabine, que tem um moleque mortão. Legal. Agora eu juro o jogo seu. Ô, vorasteiro. É, isso é tudo que eles dizem. Ô, vorasteiro. Eles realmente não gostam de vorasteiros, hein. Ô, filha da mãe. Esse aí, esse eu não lembrava que ficava na cabine. Já tá morto, já. Eu já vou ter que usar... Os HPs aqui, porque eu tô fudidão. Tá, não tinha nenhuma cobra aqui. 900 moedinha. Ah, quer saber? Usa inteira ou usa uma só? Não, usa uma só. Ele tem pouca vida ainda. Fiz bem. Mal posso esperar pra pegar as ervas amarelas. Pra subir a vida. Eu tô no bando pra caramba nisso aqui, hein. Desculpa de ouvir isso. Nhe, nhe, nhe. Play manual. Eu sei de uma play manual. Essa é a melhor coisa do... Do Resident Evil. Do joguinho, tipo... O NPC fala de play manual, tipo... O jogo de acknowledge que vocês estão num jogo. Qualidade. O jogo de acknowledge está no jogo. O personagem de vez em quando são o Star Wars. Que eles estão num jogo Max Payne, no primeiro jogo. Notando que ele tá num jogo. Acho que deu bosta, hein. Ih, olha só um dos policial do Zondoeiro ali, pendurado, pegando fogo. Mas já? Mas já, ó. Que legal. Quando eu era pequeno, eu não sabia que era pra como dar zoom, tá ligado? Aí eu fiquei preso nessa cena por um tempo. Não, eu dei zoom, mas... E aí, eu... Tá, eu posso dar zoom. Como é que é? Pg, down, tab, o que que eu aperto aqui pra ele sair dessa porra de óculos. É isso aqui que eu achei que dá zoom? No que que eu tenho que dar zoom nessa merda, afinal? Que eu já olhei tudo. Tipo, tudo. Como é que eu saio disso aqui? Vidal, me ajuda. Mano, eu não sei. Tenta olhar pra cima. Olha pra cima, olha pra baixo, olha pra um lado, olha pro outro. Não faz nada, eu... Tenta apertar back assim mesmo. Spec Space, S e... Cara, eu tô apertando tudo aqui, não tô saindo do zoom. Peraí, deixa eu procurar aqui. Resident Evil 4. Zoom. Zoom. Ou como é que eu saio de zoom. É porque eu não aguento mais ficar olhando o zoom. Pg, pg, down, insert. Estou usando os binoculares e o bonfire. Aqui, ó, aqui, ó. Ah. Estou usando o... Eu uso o game controller e o... Control 1 é para sair. Ah, 4 in. Não estou com certeza que é o mesmo no keyboard. Eu peguei o game save anteriormente. Só vai pro... Pro solved dele. Só vai pras respostas de uma vez. Ah, 4 in. Mano, eu tenho que apertar Run. Run? Tô apertando Shift. É. Nada. Eu já buguei. É isso mesmo? Eu mal começo de jogar o jogo já buga. Ah, 4 in. Ah, eu só apertei Ask. Ei! Eu vou perguntar se de repente é Ask. Tomar no c... Tomar no c... Tomar no c... Tomar no c... Ó a galinha correndo. Ah, legal. Só a galinha me olha e os caras... GARARENO! A galinha do Skar me sacaneou, cara. Não, mas isso não é possível. Não, mas isso não é possível. Meu Deus, cara, o ISIS dominou a Europa agora e os... Até os villagers viraram ISIS Fighters. É isso que aconteceu? Ah, cara, eu... Isso é Resident Evil 4, na realidade, é a Europa depois do Golden Chicken Egg. Da islamização. Sai, Lula! Merda! Ai, dano! Acabou a munição. Tesão. Corre! Jesus amado, os controles disso aqui são mais cagados que ele me lembrava. Aí, outra coisa, deixa eu apertar a Tab aqui e deixa eu usar uma... Melhor coisa que tem esse jogo, você pode tirar no testo do Lula. É... Deixa eu correr daqui. Nice, eu tô vendo você só destruindo a galerona aí. Isso tá sendo bem efetivo, cara. Quando eu comecei a jogar, era criança. Eu tinha muito medo de ter essa disparada. Eu morei aqui, gente. Ah, cara, agora vem a parte boa. Por que essas pessoas? Malandrão da Serra é Potter. É isso aí. E saber que se você não entra aqui, ele não aparece? Já vou fazer essa parte sem traído. Dá. Se você ficar correndo por uns, acho que uns 5 minutos ali, matando os cara, o pessoal entra. Você não precisa entrar aqui e summonar o cara da serra pra fule tudo. E é bom porque ele dá dinheiro pra caramba. É só por isso que eu summono ele. Puxa. Pronto. Só peraí que não fosse tão demorado pra se mover nisso aqui. Take the shot, N.S. Oh, a granada. Pronto. Por causa desse conflito, eu não sei se mover desse jogo, mas eu vou morrer nisso. Então, o da... Derrubei os zumbis. Peraí, peraí, peraí um pouco. Só deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Uma coisa bem importante, sabe o que? Deixar o zumbis. Deixar o zumbis. Deixar o zumbis. Deixar o zumbis. Merda. Deixa eu pular pra cá. Nossa, você não pode ser. Bosta. Peraí, isso aqui é forte. Deixa eu... Carregar. É tão chato que faz uma parada. Deixar o zumbis. Deixar o zumbis em todo mundo aqui. Peraí, deixa eu fazer uma coisa mais útil. Granada. Oh, o Floryon... Nossa, o Floryon... Tá jogando o Floryon não, né? Deixa ele. Deixa ele ficar feliz aí. Peraí um pouco. Shift, shift, não é o... Qual que é o comando pra girar o cara de uma vez só? Não era apertar duas vezes o shift? Bom, eu consegui os 10 mil dinheiros do... Do Serrinha. Linguiça de círculo, caralho. É, deixa eu descer de volta. Pronto. Trocava a pistola de novo. Eu tenho que ver depois qual era o controle do Quick Turn. Você pisar muito nesse jogo, senão você fica muito lerdo. Eu não sei se eu ia perguntar a Skids, daí eu esqueci de ter... Peraí. Se eu perguntei, se eu ia... Rapidinho, rapidinho. É que a coisa tá meio feia aqui. Olha o Lula correndo atrás de mim. Outro Lula. Explodiu a cabeça do Lula. O Jailson Mendes. Muito bom, fui atacado por Lula e por Jailson. É hora de rezar. Temos que ir. Que delícia. Isso não é uma delícia, cara. É... Isso é no máximo um mensalão e um trem salão. No máximo um mensalão e trem salão. Lord Saddler. Lord Saddler, vai lá. Entrem, seus putos. Vão embora. Me deixem em paz. Onde está todo mundo indo? Bingo? É, todo mundo indo pro Bingo, esses velhos aí. Resident Evil. For... Leon, você precisa sair daqui. Forró. 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 Ah, que tenso. Nossa, eu nem lembrava dessa vadia aí. Deixa eu ver uma coisa muito importante agora. Quick turn aqui. Achei que era duplo click no shift, pra dar quick turn. Mas é só apertar aqui. Ah, beleza. Beleza. Com esse conhecimento em mente. Tudo vai ficar bem mais fácil, ou não. Agora deixa eu aproveitar pra pegar as coisas que eu não tinha pego no meio da luta do Mr. Serra aí. É, porque tem bastante coisa nessa vila, sabia? Bastante coisa escondida. Pior que não. Por causa que normalmente eu matava os bagulho aí, depois eu ia sair. É, mas dá pra pegar bastante coisa aqui nesse troço. Ele é um mitão, hein? Ah, e tem uma vaca infectada aqui. Não sei se tá infectada mesmo, mas vamo lá. Põe a faca. Morreu. Droppou nada. É tipo Minecraft, você vai e mata a vaca na faquinha. Ah, e aqui atrás, além de ter uma erva amarela, tem uma erva vermelha. Só pra avisar. O jogo devia, tipo, punir o Ployer pra matar a vaca sem que... Quer dizer, por nenhuma razão. Ah, não. Negativo. Pô, tem um negócio ali em cima que eu não vi. Uma pedra preciosa. Legal. Agora eu vi. Vou lá pegar depois. Não sei quanto dinheiro vale aquela pedra ali, mas deve ser aquelas que valem bem pouco. Pior que eu acho que no primeiro playthrough que eu fiz, eu peguei aquilo. Só agora que eu não notei. Eu sou um genio. CJ, me diga por que eu não terminei a escola. É porque eu sou muito inteligente por essa p***. Não, je. Agora sim, deixa eu... Deixa eu mexer ali. Se tiver alguém assistindo a Strong? Se tiver alguém assistindo... Bom, se você tá assistindo, já é um lucro. Até não. Tem dois negos assistindo. A não ser que você tenha... Eu talvez esteja vendo a minha própria stream, não sei. Eu não verifiquei. Mas se tiver alguém aí, escreva alguma coisa para ser notado. Eu respondo mensagens em menos de 5 segundos depois que elas chegam. É só o delay ajudar nós também. Tem um delayzinho, né? Pô, normalmente tinha um chatzinho do lado. Ele não tá aparecendo pra mim agora. Ué. Agora tá aparecendo. Eu já te perguntei algumas vezes, eu vou ter que perguntar de novo. Quem diabos é Bono? Bono é uma força de expressão. Ah, cara. Eu vou ter que fazer, tipo, o Bozo só que com o cabelo verde. Eu chamo de Bono. Bono. Partiu daí, vamos fazer no nosso canal, o Palhaço Bono. O que que ele é um antagonista? O que que ele é um... Ele faz um bordão? O que que ele faz? Eu sei lá, quando... Quando você fala Bono, ele fala... Alguém me chamou? Daí você fala... Não, não é uma força de expressão. Daí ele fala... Ah, vai merda e vai embora. É pra isso que ele serve. Comic Relief. Se o Bono tem vida, e o Bonifácio? O Bonifácio é ele fora de serviço. O Bonifácio é ele fora de serviço. Combinar uma erva verde com uma erva amarela. Combinar isso aqui com uma erva vermelha. Pronto, agora eu tenho o... O Grrrrrr. Agora você tem o Grrrr. Normis, get out. Deixa eu só recarregar essa 12. Cara, essas armas essenciais são boas. Sabe qual é a primeira coisa que você pode fazer nesse jogo? Usar a pistola Punisher. Como única arma. Do início ao fim do jogo. Assim que você libera ela. A economia de munição dela é horrível. O dano dela é minúsculo. E o poder dela, que é atravessar inimigos, não serve pra porra nenhuma. Não é sério cara, pense numa arma ruim. Por que que... Ela com o upgrade no nível máximo é um pouco melhor do que essa pistola aqui que se recebe no começo do jogo. Um pouquinho, quase nada. Peraí, você falou que zerar o jogo com a Punisher. Com a Punisher. É uma desgraça. É coisa boa ou coisa ruim? É horrível. É ruim. Tá. É tipo, sofrimento extremo. Masoquismo. Acho que não esqueci mais nada na vila. É o que? E tem vendedor que fez isso? A certeza que tem uns doidos que fizeram isso aí. Mas cara, é pedir pra se fuder. Como é que é o nome? Essa pistola aí, quando você termina de... De upar, ela fica boa? Qual? Pistola inicial. Sim. Ela dá bastante critical hit a mais. Ela é boa pra você ficar dando headshot. Ela tem uma chance de já estourar a cabeça do neguinho em um tiro só. Ou de estourar, tipo, aqueles verme de cabeça também, num único tiro. Acho que eu entrei em todas as casas, né? Na real. Tem que ir aqui pro fundo da vila. Eu já devo ter entrado em quase tudo. Só falta esses... Barraquinhos de merda. Outro barraquinhos de merda. Opa, aqui tem um... Alert Order. Da chegada do agente secreto, senhor... O senhor Bolsominion aqui. Peraí, por que que é o Bolsominion? Você já viu aquelas fotos que eles fazem do... Substituir a cara do Leon pelo Bolsonaro, por algum motivo? E do zumbi barbudo pelo Lula? Mas ficam zoando e fazendo a piadinha. Pois bem. Sim. Cara, é verdade, cara. A grande maioria das pessoas que gostam muito do Bolsonaro são... Adolescentes e crianças. É que eles ainda são inocentes, por isso que eles não acreditam naquela porra. É tipo o Papai Noel. Inocência, né? Inocência, ignorância... Pouco indicada. Pelo mesmo motivo, elegeram o Lula, né? Só falta eleger o Bolsonaro por causa dessa merda. Mano, it stinks. Disse o... O Leon Osteo. O Leon Osteo. Ah, cara... É, cara, história, né? O povo brasileiro... Sabia que se você... Foi. Se você só atirar na joia pra ela cair, não... Não colocar essa madeira em cima, você perde bastante do valor do negócio? É, cara, isso é um item caro pra caramba. Daí, em vez de você ganhar, tipo, um décimo do valor dele, se você não atirar na madeirinha antes. Aí, o negócio fica sujaço. Ninguém quer comprar. Cara, se eu jogar água... Era pra ser como você não encontra lugar nenhum disso aqui, porque você tá no meio do... No meio do apocalíptico, no espírito. Mas é, faria sentido, né? Mas... Quem disse que uma vez que surge esse negócio, dá pra limpar. Por causa que ali caiu num monte de... Tripas, daí continua fedendo mesmo, pra o cara passar água. Aí, ninguém quer porque tá fedendo, tá contaminado por... Tripas de animais. É que ali é um poço de tripas de animal. É. É um poço que tá cheio de tripas de animais e... Larvas e vermes. Porque os zumbis são muito legais. Dog! Esse dog bugado pra caralho, aí. Puta que pariu. Dog. Doge. Porra. Olha, eu quero sinceramente... Pegar todos os... Os emblemas azuis que tem nesse lugar. Pra... Daí conseguir uma Punisher de graça. Porque daí eu pego ela. É... Vendo a minha arma, pego a Punisher. Daí eu vendo a Punisher, daí eu compro a minha arma básica de volta. Daí eu ganho dinheirinho. Né, como se eu ia ganhar ela de... De gift. Depois de... Completar os dois desafios de atirar em emblemas. Aí vale a pena. Legal, né? Não sei se consigo deixar as duas no inventário também. Se eu conseguisse ser uma beleza, mas eu duvido. Vou pegar tudo que tem por aqui. Olha só... Outro Spinel. Também conhecido como a... A pedra amena... Spinel. Não, não é nem Spinel. Não é Spinel. Eu vou falar... O... O... O Spinespina. O Spinespina. O Spinesplende. Cara, Spinesplende. Não é real que o... Essa bosta tentou me... Não, é belo o zumbi. O cara tentou me acertar com o machadinho voador. O machadinho voador, tipo... O machado, ele tinha, tipo... Asa, assim, essa bolha voando até você. Cara, isso aqui não é terraria. O cara só joga, assim, tá ligado? É, né? Isso não é terraria. Hum. Tá trancado ou tá aberto? Tá aberto. Terraria é um jogo da hora, cara. Mas depois de 40 horas tem mais merda nenhuma pra fazer. Datis da point. Ah, tá ali, ó. Tá vendo o negocinho girando no... No moinho. Ainda não. Não passou. Acertei. Tem outro lá longe. Cara. O lag deve estar muito grande, porque não pode ser. Por que o lag está tão alto? Ah, sei lá. Dá um F5 aí pra ficar com menos de delay. Às vezes que atualiza a página diminui um pouco. Apenas uma real força. Por motivo nenhum. É melhor desse cara tremulo aqui do que aquele negócio. Aquilo lá é simplesmente revoltante de tão ruim. Ah, aqui tem um ângulo bem melhor pra acertar aquilo, hein. É, o ângulo pode ser melhor, mas isso aí não é melhor no atirador. Meu Deus, como eu sou ruim nessa merda. Eu quero completar os embleminhas. Carregar esse troço. Essa porta aqui está trancada do outro lado. Ótimo. Por que esse aqui é o lado errado mesmo. Isso aqui é... Só quando eu tiver a... A criatura mais chata do universo pra me ajudar. Ou melhor, pra me atrapalhar dizendo que está ajudando. Conhecido também como trabalho em grupo. Conhecido como trabalho em grupo. Gostou, né? Vai dizer. Tá, agora eu quero... Cara, de vez em quando você faz umas piradas muito legais. De vez em quando você só dá vontade de se matar também, né. De ser o... É, cara. Tem até umas coisas aí. Não é isso que eu queria fazer. Eu só queria ler o comunicadinho ali. Que eu nem li, eu só pulei. Mas tudo bem. Eu tenho que encontrar 15... Ah, tem um que eu tinha esquecido. Legal. Ainda bem que no mapa ele mostra os... Os Faustão Pentelho Azul aqui. Pronto. Faustão Pentelho Azul. Faustão Pentelho Pintado de Azul. Tipo, ele virou do Blooming Group. Cara, Blooming Group é um bagulho meio... Meio embaçado. Por que você está atirando essas paradas mesmo? O que? Naqueles embleminha azul voador? É. Isso. É que daí eu consigo uma Punisher de graça. Eu posso vender ela. Não, Jay. Você pode vender. É. Só serve pra isso mesmo. Uma desgraça. Agora é aquela hora que tem que correr. É X. Por que é X, caralho? Começa por aí. É um... X e você dodge. Foi. Uh. Não entendi no drones. É um momento de Ana Jones mesmo. Foi X, 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 X. Meu Deus. Cara, o Leon está correndo aí em uma velocidade meio inumana. Cara, esse jogo aqui tem muito momento desse aí que é só comédia. Tipo, você vê assim aquele evento e você fala. Não, não é possível. Isso aqui foi feito para efeito de sátira, cara. Antigamente eu não entendi esse tipo de coisa. Tipo, eu achava que realmente eles não tinham programado direito. Alguma coisa assim. Mas, cara... Depois que eu comecei a ver como que game development funciona, cara... Eu estou vendo que eles fizeram de trollagem isso aí. Fizeram de trollagem o quê? Sabe aquele negócio de... Eles estavam pensando em fazer um negócio mais sério. Essa aí foi a versão protótipo. Mas ficou tão engraçado que eles resolveram. Ah, não. Vamos deixar assim mesmo. Hum. Na real. É, você foi zoado, cara. Ele... O Leon estava correndo mais rápido que... Ele estava mais rápido que o Speed Racer de carro, mano. Aquele negócio estava assustador. Ele estava rivalizando o Zenbolt já. Cara, o Boulder estava rápido para caralho, tá ligado? Puta... Foi. 3B. Eu acho que eu cortei um morcego no meio do ar, porque eu sou fodão. E tem um morcego no teto. Eu tirei. Morreu. Eu achei que eles dropavam alguma coisa, mas pelo jeito não dropam, não. Ah, me enganei. Ah, um zumbi correndo com uma dinamite na mão. Ô, falando de dinamite? Eles tacaram uma dinamite em mim ou foi a impressão? É, eles tacaram mesmo. Ó. Eita, porra. Droga. Ah, essas aqui não estão dando dano? Ah, então foda-se vocês. Estão toda merda. Não, porra. Eu estou jogando biribinha, velho. E biribinha. Por que vocês estão jogando biribinhas em mim? Tá, eu ganhei um spinner ouvindo aqui. Dá para parar de jogar biribinha, caralho? Ah, não, tinha uma armadilha no chão. Ah, agora de sentar eu me explodir. Pô, eu ia ter pisado naquela armadilha ali. Foi vacilo. Eu também não vi, mas... Bom... Detrás de tem imbecil mesmo, hein? Para de acender esta merda, seu filha da puta. Você agora que eu vou fazer isso aqui, ó. Dá a volta neles. Se explodiu? Se explodiu. Beleza, deu certo. Fiz um bicho se explodir. Você caiu na sua própria caixa. Não dá para abrir essa casa, não? O Norris se abriu. Ah, ele se explodiu ali dentro também. Legal. Eu consegui. Eu fiz todos os bichos se explodir. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Vidal? Ah, não. Eu fiz um bicho se explodindo com o dinamite. Foi um estouro. Você só ficou atirando no cara enquanto ele segurava o dinamite já letra? Ou você tirou a dinamite? Não, eu só fiquei, tipo, fazendo com que ele jogasse a dinamite num lugar que tinha mais explosivos e passar pelos explosivos. Oi, caraca, quase morri. O bicho deu um ambush em mim ali que eu não vi. Deixa eu usar a mega erva, pronto. Minha vida aumentou. Você achou que ia me ferir? Eu fiquei mais forte. Se fode aí. Se fode aí. Se fode aí. Morreu. Eu não sabia que tinha sobrado um cara aqui dentro. Eu achei que quando aquele negócio explodiu todo mundo tinha morrido. Mas tinha sobrado um com... Com uma machadinha. Mas não deu muito certo pra ele. Só morreu. Pô, mas usar a trap do mapa pra matar dois inimigos foi legal. Eu me sinto um pouco menos burro depois de fazer isso. Deixa eu ver o lugar que eu tô. Tem um save point aqui perto. Pra minha alegria. Ei, você fez o vagabundo andar em cima da própria trap? Ah, em cima da trap do mapa. Num tripwire. Fiz dois, não me explodiram. Fica legal pra caramba. Me sinto menos burro depois dessa. Mas só um pouquinho, não muito. Aurelio, por que você sente um bom curso de engenharia? Ah, 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 ah. O outro cara fala, ee, daí eu falar, ah, 12 DPs. O outro cara fala, ah, tá bom. 12 vezes DPs, não 12 DPs pra ser exato. Pequeno detalhe. É você passar aí um monte de coisa e pegar a mesma DPs. De novo, de novo. É foda, viu. Pior de tudo, pegar a DP por 0.3. Save sucessful. Vamos lá. Olha lá, tem um stripwire muito louco aqui também. Peguei mil dinheiros, dá pra abrir isso aqui. Tem uma erva dentro. Maconha. Nem cheguei aí ainda, porra. Era pro delay aqui ser menor. Não tava menor antes? Esse era quase nenhum delay. Será que é coisa do servidor deles, que hoje tá mais lotadinho por ser sexta-feira? E como antes eu tava fazendo meio que fora do horário de pico, daí o negócio tava indo de boa? Pode ser. Pode ser exatamente isso. Agora que eu tô pensando. Olha lá, caiu um espanhol. Ou isso, se duvidar, se eu pausar esse troço. Agora eu cabri o armário. Legal. Ah, beleza. Já pausei aqui, espero que fique mais rápida. Esse cara é muito massa, é pena que ele morreu. Morreu de um jeito idiota. Não. Você não gosta de eles. Ok. Eu tenho apenas um, muito bom. Aparecia massa, mas ele não apareceu muito. Você tem uma fita? Ela tem uma balística. Melhor frase. Perfeito. Agora fodeu. Olha lá. O que? Oh, não. Chegou Rasputin. End of chapter. Hit ratio. 84 inimigos mortos. 34. Morri zero vezes. Espera aí. Ok, sim. Sim. Eu posso pular essa porra também? Você já sabe que eu vou virar zumbizão, né? Fibos mortos. Quer dizer... É o Leon. XC. Dodd. Pronto. Stream! Aquela frase típica de vilão cagado. Ei, pera aí. Que porra é essa? Eles injetaram uma parada em você? É, ele fica infectado aí com uma larva da praga aí. O jogo inteiro. Olha, eu só lembro que... Olha, eu só lembro que tinha uma teoria de que o Leon estava infectado, mas que ele foi infectado de fato, eu não lembrava. Sim, ele foi infectado de fato, só. Falando nisso, você depois destrói essa praga. Você destrói o cagadinho. Não, esse negócio da teoria do Leon infectado e vendo coisas doidas é pro Resident Evil 3.5. Que nunca foi lançado. Que era a ideia inicial da história desse aqui. Que como foi completamente scrapped, jogada fora, é tipo, foda-se. Ah, cara, não sei. O Resident Evil 4 foi legal, mas... Ah, o Resident Evil 3.5 também sofa muito da hora, velho. Ah, soava. Não sei, como é que tem sido o Rogue se tiver saído, mas... Ha, ha, ha. Agora seleciona de boas coisas na venda, Strap. Agora seleciona de boas coisas na venda. Tachamento de case M, isso aqui é ótimo. Eu devia comprar agora, na verdade. Handgain, out of stock, shotgun, out of stock, rifle, TMP. TMP é uma porra, viu? Não sei porque as pessoas compram de vez em quando. É vacilão a TMP. Comprar o attachment case aqui maior. Opa. O mapa da vila? Pode ser também, ajuda. Não é necessário, mas, né? Facilita pra caralho. Vai que eu esqueci alguma coisa. Ah, dá pra dar chune nas paradas. Chune, chuchune, chune. Riffle 223, também conhecido como 556, por 45. Eu não sei se eu pego o rifle. Ou se eu venho na munição do rifle. Acho que é melhor eu vender a munição do rifle. O que é que você acha, Vidal? Vender a munição do rifle. Vender a munição do rifle. Vender a munição do rifle, mas a inscrição tem que ir em um momento. É, exatamente. Eu ia ter que vender o... Porque ele ia ter que comprar o rifle. Eu ia gastar um dinheirinho aí. Riffle 223, também. Obrigado. Não, eu posso vender já esse... Por o penalty aqui por 10 mil. Eu ia ganhar só 2 mil se fosse com o... A versão cagada dele. Tenho 5 spinnels também pra vender. Esse é o velho, stranger? Riffle 223, também. Riffle 223, também. Riffle 223, também. Riffle 223, também. Esse cat's eye aqui eu tenho que manter. Porque serve pra eu juntar com outro item pra valer um tanto do diabo. Fica caro pra caralho. Esse negócio é muito doido. Beleza, eu acho que eu comprei um dia de bom, né? Não sei se eu já deixo a shotgun tunada. Sendo que depois eu vou trocar pra versão preta. Só que a versão preta é só no castelo. Então é melhor tunar isso aqui. Foda-se. Gastei para um caralho. A handgun eu ainda não lembro se dá pra eu manter duas no inventário ao mesmo tempo. Então eu não vou fazer esse vacilo. Ah, ganhei 900 moedas de volta. Olha que legal. Ah, essa 12 aqui vale até eu deixar até mais pra frente do jogo. Ela é bem fortinha. Talvez nem troque pela preta, pensando bem. Se eu conseguir chegar no special dela antes. Eu nem lembro qual que é o special da 12 de madeira. 12 de madeira. Ah, não. 12 com stock de madeira. É, 12 com stock de madeira. É que tem a outra que é completamente lá de metal. A versão M3 lá que sempre foi com o CS. É a versão que você encontrou no CS. Melhor descrição ever. Pô, toda vez que você está assistindo a porta civil, você apertou E duas vezes? É, porque se você apertar E uma vez, você... Era assim, assim. Era só que, tipo, talvez eu tão rápido que eu achei que o cara não ia fazer o seu tom baixo. Não, não. Só costura ali. Ah, dessa vez agora. Não tinha visto por medo. E dá pra caralho. Ele quase me matou com uma única granada. Mas como eu sou um cara... Muito sério. Eu gostei desse sidestepzinho cagado que o zombie deu. Eu ri. Ua? Pera aí. Tentar me explodir de novo nessa porra. Ah, não. 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 Não, não. Tô tomando um dano que eu não devia tomar aqui. Porque esse zumbi da dinamite não queria morrer. Eu acho que ainda não morreu, inclusive. Só... Ou morreu? Ainda não morreu essa merda, pode destruir essa porra. Pronto, agora todo mundo morreu. Nossa, dinamite, Jota! Nossa, dinamite não estourou. É, eu atirei no dinamite e agora ela explodiu. Porra, é tão bom quando você tá pra dar um tiro na cara do inimigo, daí eu... Peraí, vou ter que dar heal de novo porque eu sou um idiota. Deixa eu trocar pra 12 logo, porque esses bichos estão mexendo no saco. Eu não sei se você notou, mano. Mas é... Quando você tava... Peraí. Não, sério, só me dê aqui a música desse negócio que tava pra caralho quando tudo mata esses... Esses clone malditos. Tem que carregar essa praga. Pronto, agora dois não demoram mais um milênio pra carregar. Pistoleta de novo. Ainda tem um bicho vivo tentando tacar coisa em mim, só que tá me deixando irritado. Obrigado, zumbi da dinamite. Matou todos os seus amiguinhos. Deixa eu pausar pra você conseguir falar. E o pior é que a música não diminui quando eu pauso. Eu não vou aumentar a sua voz porque senão fode na gravação. Na stream. Você tá ainda... Se você puder falar bem alto aí, pra me dar uma ajudinha, eu agradeço. É tipo isso. É... Parece que quer que eu falhe alto assim mesmo, é... Tá bom. É, porque senão não sei o que eu vi, obrigado. Eu só vou dizer que foi muito louco, cara. Que você matou o inimigo ali que tava pegando a dinamite. A dinamite tava acesa. E ela continuou... Tipo no chão acesa e ela me estourou, tá ligado? E aí o outro cara só pegou e jogou em você. Como você jogou em mim. Você lava. É o mesmo. Cagado por caramba. Sai, Lula. Sai, Lula. Meu Deus, tô empilhando os carinha. Faca. Ah, agora... Agora sumiu eles. Poxa, agora deve ter acabado. Você viu o exército de zumbis malditos que tava na minha frente? Jesus. Nunca voltou no do Estrela. Quantos zumbis eu matei ali agora? Deu oito. Mais. Tipo, oito era só no primeiro combate ali. Mas cara, na real, foi ridículo. Ali o CS virou de verdade por alguns segundos. O CS virou de verdade. O Zumbi Manoel do caralho. Toma uma surra aí. Pô, você tá vendo pra levantar? É? Toma uma facada. Você também. Beleza. Fiquei muito puto com esses zumbis. Muito puto. Ah, mais um. Porra, Lula. Porra, Lula. Porra, Lula. Toma. 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 Beleza, eu dissolvi outro Lula. É tensa essa parte aqui da caverninha, viu? O jogo espera que você tenha comprado outra arma. Daí ele te deixa uns milhões de inimigos pra tentar te matar. Pensa nisso porque eu não usei granada nessa parte que deixa muito mais fácil. Eu sou idiota. E o pior, tem esses barril explosivo aqui que eu não usei. Tipo, nada que eu podia ter usado eu usei. Na real. Você só foi na pistola mesmo. Só fui na pistola e na doze mesmo. Somente tiro nesses caras. O problema é que os dinamiteiros quase me explodiram duas vezes, né? O negócio não foi muito alegre. Pô, peguei uma flecha, graças a Deus. Agora eu já posso matar corvos com facilidade. 700 pesos aí. Ah, tem mais agora, é? Sai! Que é isso? Bicho atacado numa dinamite. Ah, tem um cara lá em cima atacando dinamite merda. Gostei, hein? E pior de tudo que te pegou, justamente quando... Não, o legal é que o negócio bate no meu pé e explode. Tudo legal mesmo que... Um bagulho de bolsa. Tinha que ser o Lula. Morre, filha da puta. Pronto. Agora eu tô sem item de Hill, pra você ter uma ideia. Oh! De onde que fez esse negócio? Ah, de cima, óbvio. Caiu de cara. Outro Lula, né? Todo mundo é um Lula nesse jogo. Até as veinha. Tá, parei. Parou, esse era o último. Acabou a música. Mano do céu, que encontro o Lazarento. Esse último aí me pegou de trolladinha. Bom, esses dois últimos, na real. Eu me sinto trollado, Vidal. Por que, Aurélio? Por que o bicho tava fora do meu campo de visão e tocando um dinamite na minha cara. Foi bem legal. É, eu vi, você teve que usar uns itens de cura aí. Foi uma bosta. Eu tive que usar tudo que eu tinha de cura. Sério, acho que não sobrou... Não, não sobrou nada de cura. Nadinha. Combine de munição com munição, eles não deixam. Tá bom, sai dessa merda. Pronto. Como é que arrastava as coisas no inventário mesmo? Ah, sim. Ah, eu posso... Pra que que esse outro inventário lá de fora? Como é que eu dou o Rotate no item? Vidalson? Hum... Você tem ideia? Cara, eu lembro que na bosta do... Do... Do console, você tinha que apertar um botão lá, velho. Mas era tipo um quadrado ou um triângulo. Ou seja, eu acho que deve ser um botão de interagir, um botão de pular aí, puta. Abre porta... Abre porta... Né, porque tipo, equipar eu sei, examinar eu sei. Mover eu me fodo, porque... Ok, peraí, Resident Evil PC, Resident Evil 4 PC, How to Rotate Items... Tá, peraí. How to Rotate Items in the HD version. Obrigado pela ajuda. Eu acho que é either Shift or F. Backspace, then page down. Backspace, then page down. Pior é page down mesmo. Oh, louco. Que merda. Vocês não tinham um botão pior? Eles não tinham um botão pior. Não, mas sinceramente não tinham um botão pior. Ainda assim essa porta é muito melhor do que a... Do que a anterior. Pronto. Vou colocar o emblema. Você usa esse emblema. Ah, não diga. Hum. Só deixa eu voltar lá pro velho um pouco. Vamos conversar com... O velho muito doido que vem de arma. O velho super armado. Vamos lá. Vamos falar com o velho super armado. Daí a porta tá trancada. Daí eu falo... Vai tomar no cu o velho super armado. Oi, tem coisa que eu não abri aqui. Sério? Tinha uma erva. Pronto. Agora eu já tenho uma maconha. Vidal. Fomos salvos pela maconha. Olha só. Não cheira. Mal do ponto. Na ponta. Bem-vindo. E o que predomina é a maconha. O que você está vendendo? Dá pra vender mais 5 munições de Rift pra ele. Pra liberar um espaço. Obrigado. O que você está comprando? Vou comprar um. Só pra evitar que dê merda. Tentar não usar. De jeito nenhum. Esse negócio. Não é verdade, Vidal? O que? Tentar não usar o First Stage Spray aqui. É, tente não... Tente poupar essa parada. Aliás, você morre direto ou ele ainda deixa você usar o Spray? Acho que quando chega ao zero, zeríssimo, tu morre. Eu tive sorte de estar com a vida full ali, de ter levado a Dinamente e não morrido. Cara, mas você ficou tipo, com quase nada. Sim. Mas não, não tem aquele negócio de última chance não, cara. Se... Se você precisa usar e um golpe tira mais vida do que aquilo, você só morre. Você tem que ficar de olho. Você está achando que isso aqui é a Disney? Vamos lá. Pô, esse lugar aqui está em ótimo estado, né? Dá uma olhada. É, cara. Cara, esse aí está quase parecendo... Isso aí ainda está mais arrumadinho do que o FPR centro. Eu sei que você não viu a Politecnica no FPR. Eu, Politecnica, pior. Tô muito ligado. Cara, desde que ele tinha a mão do FPR, tá bom. Só um segundinho aí que eu... Não voltou aquela música no volume Cavalar. Não, eu vou ter que... Se... Eu gostaria, mas isso aqui é atmosférico. E o problema não é que... O problema não é que a sua voz está baixa pra mim e eu não quero aumentar de vagabundo. O problema é que a sua voz está baixa pra mim e na live o negócio sai com um volume ridículo de alto. Entendeu o problema? Esse que é o f... Duro. Existe que uma voz da Lava está abusivamente em baixo. Não dá pra mim o vi... Ué, antes ficava abusivamente alta. Pelo amor. Aumenta a minha voz aí, João. Beleza. Aumentando. É, quando está em servidor, o negócio sai super alto. Pronto, deixa indo 200 a sua voz. Vamos ver como é que sai. Oh... Deixa eu olhar. Pronto, só vai ter que esperar uns segundos aí Possivelmente Ah, agora dá pra ouvir melhor Dá pra ouvir melhor Cara, com medo que inicialmente é só a voz também, cara Ou diminui o jogo, né? Ou diminui o jogo É, vou diminuir o jogo, é mais fácil Vamos lá Vou deixar em 34 o volume do jogo Ah, é, aqui tem os zumbis dilamiteiros, né? Explode eles Problema Sabe qualquer coisa que eu acho mais legal? O lugar onde estavam os zumbis dilamiteiros parados tacando bomb em você Tem armadilhas de urso Daí o cara vai lá correndo rápido, lutear Leva uma armadilha de urso no pé e morre Porra, muito divertido Esse jogo sabe trolar Ah, agora dá pra ouvir sua voz melhor Agora dá pra ouvir tudo Ah, eu não acredito que ele me atacou pela parede É, tá Agora tem hacker chinês até no Resident Evil 4 Não, cara O bicho me acerta um tridente pela parede Como, véi? Tridente que atravessa a parede, zumbi filha da puta Não, sério, você viu? Você viu esta merda? Eu vi sim Eu vi Ridículo Tipo, ele atacou A outra e o Resident Evil 3 Atravessou a parede e te acertou Se eu tivesse atirado nele Nem tinha pego Por causa que tinha parede na frente Mas o ataque dele pega Ah, ah Que mentida Ai, o jogo trollzão O jogo trollzão O lado bom é que agora vai dar pra ouvir tudo, né? O lado ruim é que eu já ganhei uma morte Tem mensagem pro Juanitos Ah, já tá fazendo uma hora agora Na cara Meu Deus, eu tô com raiva de vocês bichos fazendo breakdance quando eu tiro Vai a 12 Fazer breakdance na casa do caralho Você aí que tá jogando machadinha e também mexendo o saco Morre aí Ih, que merda Você teve que voltar lá atrás, João Que basta Ah, não foi assim tão atrás Dá pra Quer dizer, não foi tão atrás assim Dá pra se virar É, eu só vou ter que Passar do Daquela coisa ridícula de novo, né? Cadê o zumbi de nome inteiro? Desfudeu Ah, de lamentar a casa da avó Engraçadão Dessa vez, deixa eu passar aqui antes de abrir ali Pegar essas moedinhas Pegar o spindle que tem que escondido Pronto Agora sim Seja Evitar acidentes Meu Deus, o Lula de novo Sai daqui Se eu Legal é que o cara tenta pegar munição em vez de chutar o bicho, né? Vamos lá Perfeito É, ele disse que ele deu carbonato de cálcio pra ela É erva Então, Vidal Hum Vai outra erva aí Ah, cara Eu acho que o melhor é eu nunca mais mexer nessa parada Já experimentei, já sei como é Mas eu não quero ter addiction Porque eu tenho um sério problema com addictions em general Você sabe, eu comecei a bater punheta e broke my day Comecei a beber Bebi demais Toda hora Então Que beleza, hein? Agora, deixa eu ver Esse aqui é pra esse? Não, não era Bom saber Beleza, agora eu descobri Seus pais estão dentro de onde você tá? Sim senhor, e aí? Por que? A casa é tão grande Isso acontece sempre, todos os dias O que? O Reseleon aí, apesar do cabelinho, ele é muito macho, hein? Caralho O moleque simplesmente foi Não vale dizer que vai ser granada do peixe também É o que? Não, não vai ser granada do peixe não Dá pra comer os peixes, dá pra comer de kit Ah, se você sai granada do corvo, por que não vai sair do peixe? Ha Não, mas agora sério Dá pra usar peixe com o magic kit no jogo O ruim é só pegar ele e meter a facada, né? Ou faz um grenade fishing mesmo e foda-se Falando nisso, vamos fazer um grenade fishing? Só de zoeira Grenade fishing? Ah, até dá Mas eles continuam Eles continuam Spawnando? Não, é só esses aqui que tem no lugar Bosta Acho que acabei usando o bicho sem querer Acho que acabei usando o bicho sem querer Não sei se vale alguma coisa ou... Desses negócios ou vale mais a pena usar mesmo Como o rio De qualquer maneira é muito zoado Vamos examinar o... Olha o tamanho do peixe Vamos examinar Restore self completely Muito legal Muito legal Espera aí Tem os corvos aqui Flashbang Mensagens? Quem foi? É o Toti Juan Ele chegou Cara, lembra o que eu falei na festa que o Juan falou pra mim e tal? Nossa, Vidal Você é o veado mais legal que eu conheço Não sei o que Tudo mentira Na realidade ele falou Na realidade ele falou Não sei se derrubar a madeirinha A madeirinha Legal, né? Esse negócio da madeirinha aí eu não caio mais, viu? Eu fico rico mesmo Não tem essa Deixa eu ver aqui o mapa Fico rico mesmo Não tem essa Aliás, eu queria Vou comentar aqui, né? Foi isso que ele falou de verdade Cara, eu tenho memória de absolutamente tudo o que aconteceu O Juan não é muito forte com bebida não, cara Mas... Então ele vomitou no dia seguinte Vomitou no dia e tal Mas as únicas pessoas que ficaram inteiras ali da festa Fui eu e o Andrew Que coisa, hein? Ah, é Eu tenho que alinhar esse troço Olha só que legal Ô, vamo terminar a... A estroma aqui daqui a pouquinho Que o Juan chegou Sim Tá, até isso aqui eu entendi, mas... Vamo lá Joguinho Como é que eu rotaciono esse negócio direito? Achei Tá bom Esse foi ruim, hein? Check Tem uma chave E o Goda Insigne aqui Que bom Abri a gavetinha Dez balas Nós temos aqui Tem um armário Abriu o armário Tem um rumo no armário Sacanei demais Olha o Goda Insigne Tô olhando Já entrou, Goda Insigne? Não apareceu Agora apareceu É 3 segundos mesmo Você vai morrer o mesmo sangue como nós Esse cara vai morrer bem early game, cara Tô certeza Você é um excedente Só lembre-se Se você se torna Infecível nos olhos Você vai fazer consequências severas Você vai fazer consequências severas Eu fiz severas consequências O que? A mesma blood A gente vai fichar Peter Fazer um segundo save aí Cara, eu acho que o neguinho que tava vendo aqui É um neguinho de verdade, cara Porque agora você tá um viewer Que sou eu Ah, devia ser Ele cansou Sou muito chato Eu não quero saber da história Dessa vez eu acho que não é nem necessariamente Por isso eu diria mais que é Tipo Porra Realmente Essa stream aqui tava parada, cara Porque a gente tava só esperando o bagulho E tal Era mais pra eu ver o jogo E aí zicou Socorro Socorro Olha a treta Olha a treta Hmm Tô olhando Não, ninguém escreveu nada no chat Que trouxa Falhou miseravelmente Epic fail Esse podia tá no pior de 2018 Epic fail Ah, só que eu acho que esse aí tá nos piores de 2004, viu Que que Tá, eu troquei de capítulo Mas dá pra climbar e voltar no Eu troquei de capítulo O problema é que você troca de capítulo Só diz que trocou, né E muda no negócio de save Mas o mundo continua o mesmo Então é É É Imagina se respawnasse o loot Aí o cara volta Faz tudo de novo Só pra pegar mais loot Vou pegar mais dinheiro Ah, tinha umas notes aqui Legal Peguei umas notes É... O Juanitos ainda não... Ele já tá aí Já chegou Ele já chegou Mas ele não falou nada ainda, né? Não, falou sim Ele falou cheguei Falou cheguei Você respondeu? Sai! Encontrei o Lula no banheiro Posso só sair dessa mansão cagada antes? Isso é um sim? Isso ou não? Pode Obrigado Pode sim Bem que tem um save bem aqui na frente, né? Aí como depois vou ter que enfrentar o... O José Serra nesse negócio, então... Né? Detalhe... José Serra... Cara... Próximo save aí a gente quita O José Serra literal Mas o próximo save tá aqui na frente Já viu Então o próximo save a gente quita? Isso mesmo Esse aqui então Esse mesmo Maravilha Vamo lá Ai se sobra o bagulho e pega o Rotten Egg Ai cara, mas o que me deixou puto mesmo foi eu ter sido morto por bug aquela hora Porra... Sacanagem Ai que droga Vamo trocar pro Big Smoke ali Vamo tacar ele no Invada Alive Onde vai no KF2? Tanto faz né? Vamo no KF2, foda-se Vamo lá Só vem Ok Ok... Agora é hora de acabar a live Considerações finais Não há considerações Eu tô puto que esse jogo me matou por um bug E é isso aí